Honda lança o novo SUV compacto WR-V com novidades no design e com muita tecnologia. A notícia mexe com o segmento, viu? Vamos à reportagem. O Honda WR-V 2021 chegou ao mercado brasileiro apresentando um novo design, equipamentos inéditos e aprimoramentos em segurança em todas as versões. O novo SUV compacto da Honda também traz como novidade a inédita versão LX, com um ótimo custo-benefício para o consumidor. O WR-V foi o primeiro automóvel desenvolvido localmente pela Honda Automóveis do Brasil. Na linha 2021, o WR-V ganha um design ainda mais robusto. Na dianteira, o SUV traz uma nova grade frontal com desenho horizontal e área cromada mais estreita. Os faróis, nas versões EX e EX-L, recebem design renovado e tecnologia de LED que amplia a luminosidade e reforça o visual frontal do WR-V. Na traseira, o WR-V também apresenta importantes mudanças, como um novo para-choque com 67mm a mais no comprimento, que complementa o visual robusto. Na lista de equipamentos, desde a versão LX, o WR-V equipado com ar-condicionado, direção assistida eletricamente, vidros elétricos nas quatro portas e retrovisores elétricos com setas integradas. A versão EX possui ar-condicionado digital e automático touchscreen que torna mais prático e eficiente o controle da temperatura interna e central multimídia touchscreen de 7 polegadas com conectividade com sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Na linha 2021, a versão EX também incorpora outras novidades, como os paddle shifts para trocas sequenciais de marchas, sensores de estacionamento traseiros e sistema de áudio com dois tweeters adicionais aos quatro alto-falantes. A linha 2021 marca a introdução de aprimoramentos em segurança com a adoção dos controles de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive e alerta de frenagem emergencial em todas as versões, como equipamento de série. Todas as versões do WR-V trazem airbags frontais, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, além da exclusiva estrutura de deformação progressiva e barras de proteção nas portas. A versão EX oferece ainda os airbags laterais, enquanto a ELX oferece seis airbags, com a adição dos laterais do tipo cortina. O WR-V é equipado com o motor 1.5 Ivetec Flex-On e traz bom desempenho e economia de combustível, com performance similar à de veículos com maior cilindrada. Com o etanol, esse propulsor gera 116 cavalos de potência a 6 mil rotações por minuto e quando abastecido com gasolina, são 115 cavalos. A transmissão CVT possui conversor de torque, proporcionando aceleração linear. Nas versões EX e EX-L, o SUV traz pedal shifts para trocas de marchas, permitindo o maior controle do motorista em todas as condições. A transmissão CVT possui conversor de torque, E vai! Ferrar atual dias planejamos.